Nesta semana de oração pela Unidade dos Cristãos, nos apresente o finalzinho do Evangelho de São João e praticamente o final dos Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos também pode ser chamado o Evangelho do Espírito Santo. É o livro que fala da ação do Espírito Santo e fala da ação do Espírito Santo guiado por duas pessoas, Pedro e Paulo. Se você tomar na mão o esquema do livro dos Atos dos Apóstolos, você vai perceber exatamente isso. Do capítulo 1 ao capítulo 13, o protagonista é Pedro. É Pedro que toma a dianteira sempre. É Pedro que vai convocar a eleição de Matias. É Pedro que vai presidir o cenáculo como nós vamos ler na primeira leitura do domingo. É Pedro que vai curar aquele paralítico em nome de Jesus, levanta-te e anda. É Pedro que vai animar a comunidade cristã. É ele que vai dirigir os trabalhos na escolha dos diáconos. É ele que vai evangelizar o primeiro pagão. Embora Paulo venha a ser depois o grande evangelizador dos pagãos, São Lucas faz questão de nos mostrar que o primeiro a evangelizar os pagãos foi Pedro, quando ele vai à casa de Cornélio. Depois do capítulo 15 até o capítulo 28, o protagonista é Paulo. E a tradição da igreja vai dizer que os dois morreram no mesmo dia ou na mesma época, nas mesmas circunstâncias. E o capítulo 13, 14 e 15, o centro dos atos dos apóstolos. E exatamente o centro, 14 é o capítulo central. Os dois estão juntos no concílio de Jerusalém. É um esquema fabuloso. Esse esquema começou no finalzinho do evangelho de São Lucas, capítulo 24. E o comecinho dos atos, quando São Lucas retoma a palavra de Jesus, dizendo que eles precisavam levar o evangelho ao mundo inteiro. Mas que não poderiam se afastar de Jerusalém. Até que fossem revestidos com a força do alto. Essa é a experiência fundante. A experiência que cada um precisa ter de Jesus, que é o cérebro das leituras de hoje. Essa experiência vem à luz no batismo do Espírito Santo.